Meu nome é Iago, tenho 28 anos, eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Iago, eu preciso saber se você está qualificado para essa entrevista do analista master Tubarão. Quanto você fatura hoje como analista master por mês? Sim, hoje em dia eu fatoro em média R$ 10.500, com os meus clientes já de assessoria e consultoria. E eu jogo com vários clientes, eu já obtive um faturamento muito bom para os meus clientes e também para mim, após o seu método, que graças a Deus eu consegui faturar esse valor aí. Perfeito, excelente, Iago. Iago, você sabe quanto em listações você venceu após você iniciar o método do analista master, Viana? Ô Flávia, após iniciar o seu método, em média, eu já ganhei meio milhão. Para um cliente somente, para um cliente somente, porque o outro nós estamos esperando as homologações, né? E já dos homologados foram meio milhão. E é um ramo de atuação muito, é muito competitivo, que é de gênero alimentício. Então, assim, só ganha realmente no gênero alimentício meio milhão, quem está apto, né? Muito rápido e tem as expertise aí de analista master. Que ótimo! Parabéns por esse resultado, Iago, excelente. Você sabe me dizer, só antes, voltando um pouquinho, dessas comissões de meio milhão, quanto que mais ou menos você tem cobrado de comissão? Como que você está fazendo aí com seus clientes mais ou menos? Ô Flávia, desses clientes, né, eu já cobro, eu usei o método no início, né, de comissão por êxito. Só que eu fui passando para os meus clientes que a gente tem um custo operacional, entendeu? Assim, todo operacional em si a gente precisa cobrar. Então, assim, o meu faturamento acima de 10k foi realmente em ser baseado nessas mensalidades, né? Então, assim, eu cobro em média de clientes variados de 1% a 5%, mas em média mesmo eu cobro 3,5%, entendeu? E quando eu homologo contratos maiores, eu cobro 1% já na homologação. Foi homologado, o cliente já me paga 1%, entendeu? Aí eu não espero a nota de empenho, nada disso. Excelente, Tiago, excelente. Não tem uma receita de bolas, é importante que você chegue na negociação com o cliente, né? O que ficou bom para você, o que ficou para ele, e tranquilamente. E você também já implementou, além das comissões, um valor fixo, uma mensalidade fixa para os seus clientes também? Sim, sim. Eu já também já fixei algumas mensalidades, né, para alguns clientes. Assim, alguns clientes que, na verdade, uma cliente que ela tem o MEI, né, eu consegui fazer essa captação aí, ela já estava querendo ir embora do ramo de licitações da empresa. Aí, porque ela atuou sozinha, né, como amador. Aí eu fui, captei essa cliente, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu cobro para que fosse uma mensalidade menor. Eu mostro para você na prática que você vai ter êxito, né? E eu cobro uma mensalidade menor para que ela ficasse dentro da minha assessoria, né? E a partir desse momento que eu já tive a certeza que ela realmente ficaria, aí eu aumentei um pouco a minha mensalidade. Por quê? O lucro que eu dei para ela, o valor da minha mensalidade ficou, tipo assim, irrisório, né? Então, eu tive que aumentar, porque a demanda de trabalho aumentou. E a minha comissão também, eu fui aumentando aos poucos, né, para não assustar o meu cliente de cara. E você percebeu, né, que, olha, você mesmo disse, ela já ia abandonar o rumo das licitações porque ela não tinha conhecimento, não sabia como trabalhar. Então, parabéns por esse trabalho. Eu falo que é muito mais do que a gente falar de ganhos, claro que o resultado financeiro é muito importante, a gente também precisa dele, né? Ninguém vive de vento, mas é muito mais importante você trazer essa solução, né? Então, você trazer essa solução para os seus clientes que iam ficar de fora de um mercado como esse e graças às estratégias, ao seu conhecimento que você vem aplicando, trazendo resultados com segurança. Então, parabéns também por esse mérito que é todo seu, tá, Iago? Parabéns por esse reconhecimento também. Iago, você saberia me dizer, após quanto tempo que você iniciou o método do Analista Master, em quanto tempo que você começou a ganhar essas licitações? Sim. Então, Flávio, eu comprei o seu curso, né, no ano passado, só que eu tive problemas pessoais e familiares, né, de saúde, e eu não consegui dar atenção 100%. Por quê? Eu entendo que é um curso muito extenso de muitas informações. Eu falei assim, eu vou me abdicar 100% agora? Aí eu falei assim, vou esperar uns dois meses, né, aí eu voltei. Quando eu realmente tive a finco ali, do que eu fiz o curso a finco, eu tive em média 45 dias o meu primeiro cliente, já com 10 a 15 dias após eu já captar esse cliente, eu já obtive uns êxitos para ele, entendeu? Quanto dispensa e quanto empregal. Perfeito. Então, mais ou menos uma média de 55 dias você já teve a sua primeira. É, mais ou menos, entendeu? Excelente, perfeito, perfeito. E, Águia, excepcional. Iago, antes da gente ir aqui para o, finalmente, eu gostaria de saber de você, tem algo que você gostaria de falar a respeito das estratégias? Você tem aí eliminado os seus concorrentes? Às vezes não ganha, né, pelo preço, tá lá, é um pouquinho mais abaixo, vai eliminando aqueles que estão acima, né? Já que você falou até que o ramo que você trabalha, que é a parte alimentícia, né, que é competitivo, e aí o pessoal fica achando que só vai ganhar quem tiver o menor preço e acaba ali, achando que é um mar sangrento, né? Então, se você quiser contar um pouquinho mais para a gente. Então, vamos lá, Flávio. O ramo que a gente atua é um ramo, assim, muito concorrido, né, que é o de ramo de gênero alimentício. E o que que eu falo? O que que acontece? A minha cliente, ela gosta de atuar muito com café. Então, café e licitação é um mar de dinheiro. Então, sendo um mar de dinheiro, tem muitos concorrentes. Então, assim, tem licitações, né, que, assim, só quem lê realmente o edital, entende as especificações que está no edital, no termo de referência e tudo mais. Por exemplo, tem café que tem que ter selos, tem que ter, tipo assim, como que eu posso dizer? Margens, né, de qualidade do café, que é superior, gourmet, tradicional. Então, assim, só quem realmente entende do termo de referência que pode passar para o seu cliente, que consegue ter essa expertise aí. Por quê? Tem muitas pessoas que entram com, ah, vou ganhar no preço. Beleza, tem cliente que ganha lá, acha que vai ganhar no preço mínimo ali, entendeu? No, 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 do, ó lá, mínimo. Ganhei, beleza. Só que aí a gente vai ver. Abriu a etapa para a gente poder fazer toda a análise minuciosa de documentação, o café não tem, às vezes, um selo, não tem um certificado, não tem um alvará sanitário. Então, assim, isso já está constando no edital, entendeu? Então, assim, às vezes é um café 100% arábico e aí ele oferece um outro tipo de café, um grão diferente, entendeu? Então, assim, isso a gente já começa a ter esse domínio. Por quê? Eu tenho essa especificação muito atrelada com o meu cliente também, entendeu? Foi um método que eu adotei examinando o edital, falando assim, olha, esse café aqui, ele atende todas essas especificações aqui 100%, por quê? A gente vai entrar justamente para ganhar, não pelo preço, mas se tiver algum café, algumas marcas que a gente venha a perder por questão de preço, eu vou examinar a fim, entendeu? Essa documentação, vou ter esse prazo, vou entrar, vou interpor um recurso, depois eu vou elaborar o meu recurso de uma forma mais elaborada, né? Mas, assim, eu vou eliminando de acordo com o que vem faltando uma documentação, entendeu? Então, assim, por exemplo, teve uma licitação que eu participei de um item de açúcar para o meu cliente e no edital ele não queria o preço do quilo do açúcar, ele queria o preço do fardo de 5 quilos. Então, eu fiquei em 15º lugar, foram 14 na minha frente, né? Então, assim, só que o valor que eles colocaram era o valor do quilo, entendeu? Aí eu voltei lá, fiz a minha interposição de recurso, mostrando no edital que o preço, o que o edital estava exigindo o quê? O preço do fardo de 5 quilos e não do quilo em si, entendeu? Porque eles colocaram um preço de R$3,00, R$4,00, então, assim, eles ficaram na frente. Só que a minha intenção foi o quê? Desclassificar eles, entendeu? E eu sempre tenho muito alinhado com o meu cliente, Flávio. Eu falei assim, olha, beleza, vamos fazer o seguinte, a gente não precisa atingir o preço mínimo, né? Você coloca, o que eu sempre falo, olha, me dá três preços. O preço máximo, que é o do órgão exigido, né? O preço médio ali que eu sempre trabalho, o seu preço mínimo. Por quê? O preço mínimo, geralmente, eu nem chego a usar, por quê? Eu deixo esse preço mínimo para eu poder negociar com o pregoeiro quando ele for para negociar comigo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, no preço médio ali que eu falo, a gente vai ficar em quarto, quinto lugar, para eu poder conseguir já desclassificando e chegar ali. Exatamente, é isso mesmo, Iago. Perfeito, a técnica que você usa, né, está certinha e vai muito naquilo, né? Primeiro, a gente não pode achar que ganhar no preço é a única solução. Isso é um mito, porque realmente o mercado tem muito amador, tem muito aventureiro. E aí, olha só, você traz o resultado para o seu cliente, não é só essa preocupação que você tem. É a preocupação de um analista master, parabéns por isso, porque não é só a preocupação de você ganhar, mas é vencer a um preço lucrativo, não só para você, mas para o seu cliente também. Então, é muito bom você já chega na licitação sabendo qual é o mínimo que você pode, mas como você falou, quase nunca... Eu não uso o mínimo, entendeu? Exatamente, você não usa o mínimo. Você sabe qual é, porque se acontecer de ter ali uma negociação, algo, você tem que saber, já ter alinhado isso com o cliente, então está perfeito, a técnica está certinha, mas você não chega ali a utilizar o mínimo. Você vai simplesmente trazendo um lucro, né? É algo que fique muito viável, que fique lucrativo para você, mas que fique para o seu cliente também. Então, é esse raciocínio que a gente tem que ter, está excelente, viu, Iago? Flávio, uma coisa também, quando eu comecei a pesquisar o curso de licitação, você foi a primeira que apareceu para mim. E tem um aluno seu, se eu não me engano, acho que ele chama Bruno, acho que é Bruno, que tem no seu canal, que faturou milhões, então assim... Ele fatura, o Bruno, não é? É Bruno, não é? Isso, o Bruno é da área alimentícia também, o Ramon dele também... E o que eu fiz? O que eu fiz? Eu falei, cara, ele fez o curso da Flávia, e assim, ele tem uma mentalidade de empreendedor também, então por que eu não adotar isso para mim? O que eu estou fazendo? Foi que semana passada, eu abri uma empresa também, para seguir o caminho do Bruno, mediante ao seu ensinamento. Eu vou continuar com a minha consultoria, assessoria, porém eu vou virar também um empresário no ramo. Perfeito. Eu vou atuar nas duas vertentes. Excelente, excelente. Isso é uma decisão, né, Iago? É uma decisão que ela vai de acordo com o seu perfil, com o seu objetivo para esse momento agora, então, e o quanto que você quer faturar, né? Porque chegou nos 10 mil é bom, mas dá para ir muito além disso, né? E quando a gente realmente quer muito além disso, eu trabalho nas duas vertentes, né? Então, eu também sou empresário, eu tenho minha empresa também, todos os meus clientes, né? Como analista master consultora. Então, depende do quanto que você quer alavancar e você consegue adaptar isso no seu perfil. Então, parabéns também por isso. É uma outra vertente também, é muito gostoso também a área do empreendedorismo, né? Então, você já seguiu o caminho certo, né? Levantou ali o capital, agora você consegue ali com bastante ânimo já também abrir a sua própria empresa e também se representar nas situações que você vai começar a fazer com o governo. Porque se eu uso o meu conhecimento para outros empresários, por que eu não usar o meu conhecimento a meu favor? Uma das coisas, Flávio, que eu esqueci de comentar com você, foi a respeito de como chegar aos 10k. Eu acho isso muito importante para que eu possa falar isso para as pessoas que vão ver, né? Sobre, porque assim, isso foi um método que eu utilizei. Por exemplo, de início, né? Lá, quando eu comecei, realmente, falei, ah, vamos pegar as dispensas, que é mais fácil. Você começa a pegar a prática do negócio ali. Falei, beleza. Só que para mim a dispensa já não ficou assim viável por questão de remuneração, entendeu? Porque assim, a dispensa é um processo rápido ali que o órgão precisa, né? E não pede uma quantitativa muito grande, porque tem um teto, né? E então assim, eu falei, olha, o método que eu vou adotar. A partir de hoje, com os meus clientes, eu não pego dispensas mais, tá? E eu só pego pregões acima de 50 mil. Entendeu? Por quê? Foi aonde eu consegui, assim, a minha comissão, não seria viável cobrar uma comissão, por exemplo, vou te dar o meu caso, tá? É uma comissão de 1,5%, às vezes, de uma licitação, de um pregão, né? Que eu tenho que ter trabalho e tudo mais, cobrar 1,5% de um pregão de 10 mil. O que vai ficar para mim? Entendeu? Então não compensa. Então assim, o preço que eu paguei para ter o ensinamento, o meu conhecimento, ele precisa também ser valorizado. Então foi aonde eu passo para os meus clientes, né? Esse novo método. Por quê? Porque, olha, a gente, vamos participar do pregão? Vamos. Então, olha só, a gente tem, o piso do pregão que a gente tem que ter o pontapé inicial é de 50 mil para cima. Entendeu? Para ficar rentável mais para você também do que para mim. Entendeu? Porque assim, hoje em dia, para quem está entrando nesse ramo, né? Eles vão aprendendo sobre CRP e tudo mais, que 90% das licitações hoje em dia têm sido CRP. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu falo isso com meus clientes, tá? Foi aonde eu falei, olha só, a gente precisa ter um piso aí para eu poder... E foi aonde eu consegui os 10 caras. Por quê? As comissões foram vindo, né? Então, as comissões foram vindo sobre acima de 50, 60. E assim, ia perder de vista, entendeu? Perfeito. Excelente. Excelente. Agora, é uma metodologia, né? Porque não tem nada de errado. A gente, principalmente no início ali da carreira, você... Eu acho que você tem que experimentar também as dispensas eletrônicas. Porque o conhecimento praticamente é o mesmo, conhecimento que você usa na licitação, você usa na dispensa. Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu tenho aluno que fatura acima de 10 mil só com dispensa? Tenho. Mas eu sempre fomento que ele não deve parar ali, né? Porque as dispensas, elas têm um valor realmente mais reduzido. A gente sabe que agora na nova lei, a gente vai ter dispensa eletrônica com valores muito maiores, porque não vai ser só dispensa por pequeno valor. Porém, é o patamar. Não é tanto, né? É só o segmento, né, Iago? Porque tem gente que acha, por exemplo, que o segmento do hortifruti, hortifruti, alimentação, é um segmento que não vai dar resultado. Café. E você mesmo, como você não aqui, que dá resultado. O que você fez foi só selecionar. E está excelente. São métodos de trabalho. Eu vou começar a selecionar todas as instações que eu vou participar de qualquer segmento. Inclusive esse meu, que é a parte alimentícia. Porém, vai ser de 50 mil para cima. Perfeito, Iago. Excelente. Sim, você consegue obter uma lucratividade muito maior, entendeu? A sua comissão, a sua mensalidade. E o que acontece, Flávio? O meu método de trabalho veio espelhado ao seu. Porém, eu sou um pouco mais agressivo, entendeu? Eu já sou mais acelerado. Eu já gosto de aumentar as minhas comissões, os meus valores. Por quê? Uma coisa que eu também entendi, Flávio, que é o seguinte. Está aqui nas primeiras, nos dois clientes, você fala assim, Olha, nas quatro primeiras, nas três primeiras licitações, a gente vai cobrar sobre o êxito e depois a mensalidade. Enquanto você não cobra mensalidade, o seu trabalho não é valorizado. Sabe por quê? Porque o cliente, assim, o empresário em si, ele só começa a te valorizar quando ele já bota a mão no bolso de cara. Entendeu? Porque, assim, ele te paga o valor, então ele quer que você preste um serviço. Às vezes você precisa falar com ele de um preço. Às vezes, assim, olha, eu preciso que você me praça o preço antes da gente começar a licitação. Não tem como eu ficar te atendendo durante o pregão. Não tem como, entendeu? Então, aí, beleza. Ele fala, beleza, tudo mais. Aí, quando ele não... Tipo assim, quando ele fala assim, a comissão por êxito, ele acha que ele tem total liberdade para fazer o que quiser com você. Entendeu? Aí, agora, quando eu passei a cobrar mensalidade, ele viu que a coisa ficou mais séria. Entendeu? O trabalho ficou mais sério aí que ele começou a entender os trâmites legais do processo. Porque a proposta, ele tem que me passar um valor, né? Com tantos dias de antecedência, ele tem que já me dar toda a ficha técnica do produto. Já tem que estar tudo dentro da minha pasta. Por quê? Quando o pregoeiro abriu o prazo para enviar a documentação, atualizar preço, atualizar proposta, já tem tudo ali. E eu percebi com os meus clientes que, enquanto eu não cobrava uma mensalidade, eles não levavam a sério. Excelente, excelente. Essa coisa de cobrar só pela comissão, né? A gente coloca assim, às vezes é para a pessoa conhecer. Como a pessoa ainda não te conhece, é como se fosse uma experimentação ali do seu trabalho. Lógico, né? Que a gente não está falando jamais, né? É importante que as pessoas que estão assistindo entendam que o analista, ele não deve trabalhar de graça, de forma nenhuma. Mas, às vezes, a pessoa que está do outro lado, ela quer conhecer. É como se você fosse um test drive, né? Um test drive ali num carro. Conhecer ali a sua metodologia, ele vê que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa que honra ali com os compromissos. E aí, então, já tem que avisar ele desde a primeira reunião que, na sequência, você já vai implementar essa mensalidade. Então, perfeito. Excepcional, tem que cobrar mensalidade, tá? Isso é o custo também operacional que você tem. Mesmo nas licitações que você, a gente não ganha 100% das licitações, a gente ganha, claro, aumenta significativamente utilizando o conhecimento certo aí do master, né? Mas, você já tem aí também os seus custos operacionais que já estão supridos. E aí, o que vier pela comissão também é um êxito maior ainda do que você já vai faturar com seus clientes ali na mensalidade. Então, tá excelente. Sim, sim. Então, falando... Oi? Falando só, assim, só retificando, né? O que você falou, complementando, na verdade, o que você falou, é que nas primeiras licitações, sim, tem que ser por êxito, né? Para fazer o test drive, não que a pessoa não tenha que cobrar, entendeu? Assim, nas três primeiras, ok, sobre o êxito. Mas, depois, você também tem que fazer valer a pena o seu operacional, o seu conhecimento, né? Porque, assim, muitas pessoas falam assim, ah, mas você não tem uma faculdade. Isso é indiferente, entendeu? Eu sou capacitado, eu tenho meu certificado, então, eu preciso ser remunerado pelo meu conhecimento. Inclusive, Iago, você não precisa nem, geralmente, ser das três primeiras. Pode ser a primeira, você pode fazer a primeira ali pelo êxito, e aí, logo na sequência, já vai para a mensalidade direto. A primeira vai ser pelo êxito, mas, a partir da segunda, a gente já implementa, porque tem que fazer os cadastros, tem toda a atualização de cadastro. Então, tá perfeito. Antes da gente ir para o bloco dois aqui, Iago, eu só esqueci de te perguntar, como é que você se sente hoje com os resultados que você alcançou, sendo analista master de licitações e chegando a esse patamar? Flávio, aí eu me sinto realizado, entendeu? Porque eu sempre busquei uma profissão, eu era frentista, tá? Então, assim, eu não tinha tempo algum com a minha família. Então, eu volto a só falar, eu me sinto realizado, por quê? Eu trabalhava em dois postos de gasolina, não vi minha filha, não ficava com a minha esposa. Então, eu me sinto muito realizado com esse método que eu conheci, né? E essa formação, por quê? Eu me sinto realizado de forma geográfica, financeiramente falando e de uma forma familiar. Porque, olha, eu levo a minha filha na escola, eu busco a minha filha na escola, entendeu? Isso eu não tinha tempo. Eu tenho tempo de qualidade com a minha filha, entendeu? Com a minha família. Então, assim, antes eu não tinha. Então, a minha facilidade que eu tenho hoje de estar atuando nesse ramo, pra mim, é incrível. É uma realização que eu vou levar isso e eu não... Tem os altos e baixos, né? Sempre. Mas isso não vai me fazer desanimar e eu vou levar isso como uma profissão até o... Não sei quando, né? Mas, assim, a perder de vista. Excelente. Que fantástico, incrível, Iago. Já que você tocou nesse assunto, eu vou aproveitar e pedir pra você contar rapidamente um resuminho rápido aí da sua história. Então, você já adicionou pra gente aqui, mas me fala um pouquinho como que era antes, como é que você fez essa transição e agora como é que você tá aí na sua carreira de máster. Vamos lá. Então, eu era frentista, né? Quando eu conheci e quando eu trabalhava, eu trabalhava madrugada, né? Num posto de gasolina e era sempre onde eu consumia os seus conteúdos gratuitos no YouTube. Era só de madrugada, madrugada. De meia-noite às seis, eu com o celular, né? Um celularzinho pequenininho, ficava assim com o fone de ouvido e ali eu ia aprendendo. Aí eu comecei, a gente tem que começar com o que a gente tem. Então, foi onde eu fui começando, né? No momento, de meia-noite às seis, eu estudava, via vídeos, lia as apostilhas que você liberava, né? Gratuito também. E eu ia maratonando os vídeos. Já nas semanas, né? De analista, né? Eu sempre via todas elas. Falei assim, uma hora eu vou conseguir. Então, assim, eu era frentista, eu trabalhava já em dois postos de gasolina. Então, assim, eu realmente não tinha tempo, tá? E quando eu comprei o seu curso, foi quando coincidiu o fato também de eu ter um problema no joelho. Eu tive um problema no joelho, né? Eu tive que ficar afastado um tempo. Aí foi onde eu falei, olha, agora é a hora. Então, assim, foi nesse momento que eu consegui, quando eu fiquei afastado, né? Um pouco do trabalho e é onde eu dei 100% de mim no curso e eu fiz essa transição. Entendeu? Eu entrei de cara, entendeu? Eu mergulhei e falei, olha, eu vou apostar todas as minhas fichas nisso. Entendeu? Foi assim, a transição muito repentina, sabe? Eu não consegui conciliar. E quando eu consegui ter o tempo, eu já fui de vez. Mas, pra você ver, né, Iago, parabéns. Porque, realmente, o resultado, ele não mente, né? É isso que você acabou de escrever, é comprometimento. Porque você, trabalhando, qual que era o seu horário de trabalho? Que eram dois postos? Qual que era o horário que você estava? Olha só, eu trabalhava de 6 da noite a 6 da manhã. E daquela manhã seguinte, eu já pegava de 6 da manhã a 6 da tarde no outro posto. Já trabalhava 24 horas direto. Quer dizer, 24 horas, você não tinha, sem dormir, você ia direto de um para o outro. Sem dormir, eu ia direto. E mesmo sem dormir, você pegava o celular pra assistir o material, assistir as aulas de madrugada sem dormir. É isso? Sim, porque eu não podia dormir no posto, né? Porque, senão, eu era penalizado. Então, eu falei, se eu vou ficar acordado, eu vou ficar acordado pra consumir conteúdo. Então, foi onde eu consegui aí fazer todo esse processo, sabe? E, graças a Deus, estou aí. Incrível, incrível, Iago. Isso daí já é um, né, pra gente aqui que reclama que não tem tempo. Olha aí, e você tem uma filha também. Sim, sim, também de 3 anos e 9 meses. 3 anos é casado, tem uma filha. Sim, tem uma filha, tem uma esposa que está formando agora na faculdade também. E eu vou voltar pra minha faculdade, né? Porque eu comecei a fazer direito, parei por problemas pessoais e vou voltar e vou me especializar no direito administrativo, né? E vou fazer minhas pós e licitação. Parabéns, Iago. Incrível esse resultado, né? Pra você ver que foi a sua decisão de virar a chave, né? A sua decisão de virar a chave que trouxe esse comprometimento. Você poderia ter escolhido qualquer outro caminho de... Eu não tenho tempo, né? Porque, realmente, você não tinha. Essa é a verdade, não é? Você não tinha. Você não tinha tempo pra dormir, né, Iago? Você não tinha nem tempo pra dormir, que é virando 2 anos aí. Então, quem dera, parabéns por esse esforço. Iago, deixa eu te perguntar, aproveitando que você tocou nesse assunto. Tinha, então, algo que te impediu, que te bloqueava de entrar na formação Analista Master? E o que você fez pra explicar isso, né? Vamos lá. Eu fiz uma semana... A última semana que eu fiz, você... Assim, eu fiz toda a semana, né? Do Analista e tudo mais. E eu tentei buscar um patrocinador, igual você ensinou, entendeu? Você, olha, tenta buscar um patrocinador pra você fazer o curso e tal. Aí eu falei, bacana. Tentei com o meu próprio patrão, né? Eu falei assim, olha, tem como você me emprestar, pelo menos, o valor do curso e você desconta do meu salário, né? Tipo assim, já que eu trabalhava pra ele, era fácil dele descontar direto. Ele, não, não tem como, não sei o quê. Eu falei, poxa, e agora? Beleza. Pensei, fiquei pensando, pensando, pensando. Aí foi quando calhou de você, nos 45 do segundo tempo, você liberou ali o boleto parcelado. Eu falei, olha, agora vai ser a minha chance e eu vou entrar, entendeu? Aí foi onde eu consegui o valor da entrada realmente, tá? E foi onde eu falei, agora vai ser minha hora. Passou a ficha, tudo certinho. Aí eu falei, cara, agora é minha hora e foi onde eu, e assim, eu fiz o boleto parcelado e eu consegui realmente, através de uma condição que você, assim, colocou pras pessoas que realmente pediu, pelo amor de Deus, que assim, não tinha no momento, não arrumou um patrocinador e foi o meu caso e você deu essa possibilidade pra quem realmente queria, né? Porque assim, a oportunidade tá ali. Agora você querer é diferente do você fazer. Eu quis e eu fiz, entendeu? Perfeito, Tiago. Excelente, Tiago. É, Tiago, você podia contar só como é que você fez pra conseguir os seus primeiros clientes, que você já falou ali nos primeiros 10 dias, né? Parece que, desculpa, nos primeiros 40 dias ou 10 dias que você já conseguiu os seus primeiros? Não, foi nos primeiros 45 dias e nos primeiros 15 dias foi aonde eu consegui vencer as dispensas, né? Ah, sim. Com cliente. E como é que você fez, Tiago, pra conseguir os seus primeiros? Vamos lá. Eu usei, Flávio, o seu método, que eu entrava nas atas de pregões, né? Porque aonde eu morava não tinha muito, onde eu moro, na verdade, não tinha muitos empresários e tudo mais. Vizinhos, né? Pra gente conhecer indicações. Eu falei assim, olha, eu vou pegar um método assim um pouco mais difícil, porém, não vou desistir. Então, eu fui vendo as atas de pregões e tudo mais e eu vi, olha, vou olhar isso aqui. Fui olhando, selecionei vários CNPJs, né? E entrei, pegava o telefone deles através do cartão do CNPJ ali, sabe? Ou jogava no Google, pegava e ligava mesmo, olha, tem como e tal, vamos apresentar. Posso falar no setor de gerência, de compras, com quem eu falo. Aí, beleza, eles me atendiam, às vezes passavam WhatsApp. Aí, falaram, ah, vou te dar um retorno. Não dava, a gente escuta muitos não antes de escutar o sim, né? Aí, teve um dia, foi onde eu encontrei a minha cliente, e essa aqui já estava desistindo do ramo de licitações. Ela participou de uma licitação e o preço dela, ela ficou em primeiro lugar. Aí, eu vi o motivo realmente dela não ter conseguido, sabe? Porque foi a documentação. Eu falei, opa, aqui tem uma coisa errada. Foi onde eu entrei em contato, eu falei, olha, eu atuo e tal, tudo mais. É assim, sim, assado. Ela não atuava como computador, ela atuava no celular, entendeu? Ela enviava documentação através do celular. Eu puxei a documentação dela ali, né? Falei, poxa, mas não tem uma formatação correta e tudo mais. Então, sim, é uma oportunidade. Aí, foi onde ela falou, olha, eu não tenho muito dinheiro. Eu, no início, não tenho como pagar uma mensalidade. Aí, foi onde eu vi a oportunidade. A comissão por êxito, né? E aí, quando eu fui fazendo com que ela obteve lucros, aí foi onde eu entrei no patamar da mensalidade, né? Mais barata, porque ela já tinha explicado a situação, não quis também extorti-la, né? Coloquei uma mensalidade um pouco que cabia dentro do orçamento. E depois, a gente foi ganhando, assim, e foi ajustando. E depois, o que acontece? Eu já entrei nesse ramo. Eu comecei a ter um Instagram, né? Eu fui postando alguns trabalhos e tudo mais. E essa cliente que eu consegui falar, ela é de Santa Luzia, Minas Gerais. E depois que eu fui postando os resultados dela, veio um cliente de ar-condicionado de São Paulo e depois veio um outro, o Rio Grande do Norte, entendeu? Então, assim, eu moro de fora, Minas Gerais. Meu cliente mora no, acho que é Norte, do Nordeste, se não me engano. Então, assim, depois que eu fui conversando com alguns amigos e tudo mais, foram surgindo oportunidades, entendeu? E hoje eu represento, para você ter noção, uma indústria de café, uma indústria de café, além dos meus outros clientes, eu tenho um cliente de indústria de café, uma indústria de feijão, cojequinha, arroz, feijão, porque eu conhecia também os meus amigos, né? E eu pretendo, eu vou, pretendo representar uma empresa que é renomada aí com serialistas, né? Que em breve, não vou falar marca para não fazer propaganda. Então, assim, eu estou muito feliz com tudo isso e essa fase de captação de clientes, Flávio, é um, é, sempre tem aquele medo de o que você vai falar, como começar. Só começa, entendeu? Vai com medo mesmo, porque não vai adiantar, uma hora vai ter que acontecer. Eu perdi o medo, hoje eu falo com o cliente normalmente, né? Eu melhorei muito a minha oratória, eu fiz, assim, eu busquei meios também no Google e tal, como falar melhor com o cliente, né? É uma forma mais pontual, para passar também uma credibilidade. Perfeito, perfeito. E agora, medo, assim, medo a gente vai ter para tudo, né? A primeira vez que você anda de avião, a primeira vez que você vai dirigir o carro, pegar uma estrada para fazer uma viagem, tem que, tem que, exatamente, ir com conhecimento, né, isso fica muito mais fácil, né? Primeiro, você marcar com o cliente e não sabe nem do que você está falando. Então, você já vai, você tem o conhecimento, então, você buscou o conhecimento para você se capacitar, né, e ter aí todo esse know-how para conseguir, os resultados falam por si, né, Iago? Iago, esses resultados que você tem aí já são excepcionais para o serviço que você vem emprestando aí para os seus clientes. Iago, me conta um pouquinho se você teve alguma dificuldade quando você começou ali a aplicar o método, se surgiu alguma dificuldade, como é que você fez para superar? Tá. É, assim, com relação a leis, né, interpretação de leis, alguma coisa assim, eu não tive, porque acredito que esse seja o tabu para muitas pessoas, tá? Eu não tive porque eu já tinha feito, eu já tinha começado a fazer faculdade de Direito e tudo mais. A minha única dificuldade, Flávio, que eu achei que eu teria, realmente seria com relação a clientes, entendeu? Porque, assim, com captação de certidões é fácil, entendeu? O cadastro no SICAF, você é ator, está com uma dúvida, volta na aula, aprende. Então, assim, a minha dificuldade mesmo, no início, foi a captação de clientes que eu tinha com medo de falar, às vezes, eu escutei muitos não, né, porque eu não tinha muitos amigos próximos, assim, que poderiam me fornecer, começar, né, porque eu já tenho intimidade, vamos começar e tal. Então, assim, eu enxerguei que seria uma dificuldade muito grande para mim, com relação à captação de clientes. Mas depois que eu vi e revi o método, tipo assim, né, eu falei, olha, vou tentar aqui desse jeito, que acho que vai dar certo. Então, eu fui, busquei, da forma que você ensina, conversando com o cliente, vendo uma carta proposta, né, validade de proposta, conversando com o cliente, tipo um bate-papo realmente com o cliente, porque foi onde eu tive mais medo, então foi onde eu falei, olha, eu vou adaptar esse, conversar com o cliente, tipo um bate-papo, explicar para ele como que funciona, porque para muitos clientes, tem muitos, né, como é que eu posso te dizer, aqueles vícios em que as pessoas falam, ah, licitação é fraude, licitação é isso, licitação é aquilo, então você tem que desconstruir o pensamento do cliente, do, como é que eu posso te dizer, de um conhecimento que já, assim, que é raso demais com licitação, entendeu? Tem que desconstruir ele, então é isso que é mais difícil para mim. Excelente, você tem que ir mostrando para ele, né, que na verdade essas crenças, né, que ficam no mercado das licitações por falta de conhecimento, então é, muitas vezes a mídia, né, que você tem lá um milhão de licitações, aí uma licitação que acontece aquilo lá é o da Atena, né, é o momento ali que vai lá e pode ser aquilo, né, e aí a gente tem que trazer a realidade, né, para os nossos clientes que não é desse jeito, que é quase que a totalidade, se tiver algum erro também, você como analista master, sabe exatamente o que fazer, né, você já tem ali todas as defesas administrativas na sua mão para usar e... Claro, gente, eu tenho diversas aqui já e... Excelente. E, Flávio, uma coisa que eu sempre falava com os meus clientes, eu falava, mas o governo não paga e tal, eu falei, olha, hoje existem leis que obrigam os órgãos a pagar, hoje nós temos o portal da transparência, tem leis que nos protegem disso, de o governo não pagar, ele não pode fazer uma licitação sem que haja todo um projeto, né, uma execução de... como eu posso dizer? Faz uma elaboração de projeto, de contrato, de execução, então, assim, hoje em dia não existe mais, igual era antigamente, a licitação, carta marcada, vai ganhar quem eles querem, não existe isso, porque hoje em dia é tudo transparente, aí é uma das armas que eu consigo usá-los com os meus clientes aí, né. De forma correta, de forma legal, né, Iago, porque, olha, quando eu comecei a trabalhar em licitações, em 1999 não existia pregão, né, era tudo presencial, e naquela época era uma caixa preta porque não tinha nada, tinha, assim, meia dúzia de livros, você fala que tinha jurisprudência, meia dúzia de jurisprudência a respeito, então, realmente era algo que nem o próprio governo não sabia direito como lidar com aquilo, né, então eu acompanhei desde a base ali muitos equívocos sendo feitos por falta de técnica, falta de conhecimento, e isso foi se renovando, né, então com o passar do ano a gente tem tudo eletrônico, a gente tem transparência, a gente tem toda essa legislação, a gente tem como exigir o servidor fazer a coisa certa, então tem processo, e servidor que não segue isso daí, ele pode ser penalizado, então tá excelente, você tá falando certinho, né, ninguém, não, não é enganação, isso daqui é a transparência, é o jeito que é, né, é trazendo o que, como que funciona hoje, né, que a gente teve uma mudança insignificativa desde lá de 99, quando eu comecei, até agora, na atualidade, né. Iago, se você pudesse, o que você diria para alguém que ainda não conhece o método Viana? Flávio, honestamente falando, estamos perdendo tempo, essa é a verdade, né, porque o seu método é um método muito completo, por quê? Além de você ensinar a ser um analista master, você ensina os dois lados da mesa, entendeu? E isso é fundamental para quem queira buscar um curso, né, queira entender realmente, olha, eu quero fazer um curso, mas eu quero ser um analista, beleza, você entende o outro lado da mesa, para você ter armas o bastante, para você ser apto para isso, então, assim, realmente, quem ainda não entrou, né, no método analista master, não pense duas vezes, é uma oportunidade grande, e eu, no caso, eu não entrei na primeira oportunidade, porque eu não tinha recursos financeiros, então, assim, se eu tivesse, eu já tinha entrado na primeira, entendeu? Então, assim, se a pessoa tem como entrar e tem aptidão, tem conhecimento, mesmo sem conhecimento, ou com conhecimento, porque aqui tudo que você, ah, já tem conhecimento de licitações, beleza, você, quando entra no analista master, você desconstrói aquele conhecimento que você tem, e você tem um novo método de atuação, de pensar, de agir, entendeu? Com o ramo de licitações e outra, você não precisa ter faculdade, nada disso, você não precisa ser, ah, eu não entendo leis, o curso te ensina a ler uma lei, como que você vai ler, como que você vai montar uma impugnação, fazer pedido de esclarecimento, recursos, interposição de recursos, como você vai cobrar um órgão, né, como você entra em contato com o órgão, então, assim, o curso, ele é muito completo, de todas essas formas que eu falei, e ele te ensina os dois lados da mesa, inclusive, até mesmo, ah, não sei mexer com marketing, o curso, ele ainda tem um marketing que você aprende, a Flamengo ainda te disponibiliza, né, um curso de marketing para você aprender como, ah, vou criar um Instagram, como vai fazer, YouTube, então, assim, é um curso muito completo. Obrigada, Iago, esse feedback é muito importante para eu saber que eu estou no caminho certo, podendo auxiliar, e eu até esqueci de experimentar uma coisinha, Iago, frente lá ao que você faturava, no seu antigo, você já não é, não trabalha mais no posto, né, você já saiu, não trabalha mais. Tá, como é que estão os ganhos comparados ao que você ganhava lá nesses dois trabalhos, 24 horas sem dormir, nos dois postos que você atuava? Como é que está hoje? Hoje, de uma forma, falando assim, de porcentagem, não vou falar porcentagem, né, vou falar assim, eu recebo hoje em dia oito vezes mais do que eu recebia, para ter gritaria de cliente, meu patrão me cobrando, acordava, assim, quando eu ia trabalhar, né, porque eu folgava só um dia, trabalhava dois direto para folgar um, então, assim, era falação, o estresse já quando eu dormi direito, então, assim, os meus ganhos, eles superam todas essas, todas essas expectativas, todas essas realidades que eu tinha, né, quando eu vivia antes, era trabalhar mal-humorado, cobrança, então, assim, hoje eu trabalho por minha conta, eu sou o meu próprio patrão, no dia que realmente eu não estou bem, eu falo, ligo meus clientes, olha, hoje realmente não vou conseguir atendê-los porque eu não estou bem e tudo mais, mas amanhã eu redobro o meu trabalho e compenso esse dia, então, assim, é, só faça o curso, só vire analista master porque é uma realização para mim, né, e acredito que para a vontade de muitos também, entendeu? E hoje você consegue dormir, né, Iago? Hoje eu consigo dormir, tem, o que que eu faço? Eu já cadastro, né, as minhas propostas dois dias antes, no dia anterior, eu acordo ali para preparar o pregão, 45 minutos, uma hora antes, faço o meu café, coloco a xícara de café, sento ali, espero o pregão começar, e, entendeu, vou, faço o meu momento ali bíblico, né, antes de começar e, então, assim, eu consigo dormir a noite inteira, durmo com antecedência, mas, assim, eu durmo com antecedência porque eu preparo para dormir, entendeu, assim, eu já faço tudo antes e tudo mais, eu não vou cadastrar a proposta no dia que começar o pregão de manhã cedo, entendeu? Então, assim... E leva a sua filha na escola, né? Levo a minha filha na escola, busco a minha filha, entendeu? Eu consigo almoçar com ela, então é fora do comum, sabe? Antes eu não conseguia fazer nada com ela, chegava em casa cansado, estressado, eu saía, ela estava dormindo, voltava, ela estava dormindo, entendeu? E eu não tinha tempo hábito para poder... ter um tempo de qualidade, né, entendeu? Por exemplo, ela vai entrar de férias no meio do ano, eu vou tirar cinco dias de férias, entendeu? Para ficar com ela, entendeu? Olha, assim, uma coisa que gerava muito desconforto para mim, na minha concepção de pai e de esposo, era muito difícil para mim datas comemorativas, aniversário das mães, né, final de ano, coisas do tipo. Porque, assim, eu sempre estava muito apertado, eu não conseguia dar o presente que eu almejava. Então, assim, esse vai ser o primeiro aniversário da minha filha que eu realmente vou conseguir dar um presente bacana que ela quer, entendeu? Agora, dia 12, é uma data comemorativa para mim e para minha esposa, eu vou conseguir ir para uma cidade. Então, assim, eu estou tendo tempo de qualidade, tendo condições ábeis de estar, né, e estar realizando tudo isso. Que bom, que bom, Iago. Fico feliz, fico feliz demais em saber disso, que sua filha agora possa escolher o presente, que você possa dar esse presente, né? Isso daqui vale muito mais do que qualquer reconhecimento financeiro, né? Existem algumas conquistas que eles estão muito além, né? Claro que o dinheiro é muito importante, mas esse tempo que você pode ficar, que você pode... É, o tempo de qualidade é fora do comum, sabe? Dinheiro é importante, sim, porque sem ele a gente não consegue ter o tempo de qualidade. Só que quando a gente consegue atrelar tempo de qualidade com o lado financeiro, aí começa a se encaixar o quebra-cabeça, entendeu? Aí começa a fazer sentido, né? Excelente, Iago. Iago, tem alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de falar? Não, Flávio, acredito que eu consegui responder tudo o que você perguntou. Eu acredito que não ficou nenhuma coisa que eu posso... O que eu já tinha para agregar, eu já falei, né? Para isso, quem quiser fazer o curso, realmente faça, né? E, assim, é uma coisa que a pessoa tem que querer, tá? Não é querer simplesmente colocar o curso lá, falar, olha, o curso vai fazer magias na minha vida. Não, você tem que entender, você tem que ter aptidão, tem que ter, tipo assim, disciplina, né? E responsabilidade. E uma coisa, Flávio, é que realmente eu quero sim falar. Por quê? Muitos analistas, porque eu já vi isso daí, tá? Eu estou falando assim, eu tenho uma experiência pequena no ramo de licitações, mas eu tenho visto muitas coisas. O que que acontece? O analista, né? O consultor, ele simplesmente tem fugido um pouco das suas responsabilidades como cliente. o que que acontece? Pelo fato do erro dele, às vezes, no erro de digitação de lance, alguma coisa do tipo, não está cadastrando a proposta certa, infelizmente, ele está trazendo prenatas para o cliente dele, entendeu? Então, assim, uma falta de responsabilidade, disciplina ali, e, assim, se você for pegar realmente uma empresa para trabalhar, para prestar o serviço, mas presta de 100%, entendeu? 101%. E se juntam também para formar ali uma parceria. Então, é isso mesmo, Iago. Eu queria te agradecer, aí, por o tempo disponibilizado. Eu quero te dar os parabéns. E logo, logo, você está recebendo aqui o seu troféuzinho, que é o analista Master 10K. Parabéns, viu, Iago? Obrigado, sim, Flávia. Obrigado. E aí E aí